DJ Piau, a mídia do momento Passei pra te dar os parabéns Tô vendo que já tem outro alguém Só esqueceu de me avisar Logo no seu aniversário Sempre comemoramos lado a lado Me perdi um tempo pra pensar Só que eu não sabia que esse tempo ia acabar com o nosso amor Você não tinha os direitos de implantar no meu peito essa dor Perdi um tempo pra pensar E botou outro em meu lugar Agora eu sei, você nunca me amou Agora eu sei, nunca me deu valor Do seu aniversário Eu sei que o presente Quem dirá voltar com o nosso amor Boa toda DJ Piau, a mídia do momento Passei pra te dar os parabéns Passei pra te dar os parabéns Com o nosso amor Você não tinha os direitos de implantar no meu peito essa dor Perdi um tempo pra pensar E botou outro em meu lugar Agora eu sei, você nunca me amou Agora eu sei, nunca me deu valor Do seu aniversário Pensei que o presente Agora eu sei, você nunca me amou Agora eu sei, você nunca me deu valor Agora eu sei, nunca me deu valor Do seu aniversário Pensei que o presente Quem dirá voltar Com o nosso amor